Galera, basta esses dois jogos que estão na descrição. O desenvolvedor vai dar prêmios para quem ficar em primeiro até o vigésimo colocado do ranking. O primeiro vai ganhar 100 reais e o segundo ao vigésimo vão ganhar gift card. Lembrando que tem que se inscrever no canal do desenvolvedor. O link vai ficar na descrição, pois o anúncio dos ganhadores vai ser feito pelo canal dele no dia 6 de novembro às 22 horas. Boa sorte para todos! E aí galera, tubarão na área trazendo para vocês hoje mais uma vez vídeo de last day. O vídeo de hoje tá, monstro, vai ser mais um duelo contra o frenético. O dia do frenético, galera. Frenético 1, 2 e 3. Trouxe um bug mais cedo. O segundo vídeo eu postei um duelo da nossa arma sinistrinha aí contra o frenético. Dá uma olhada aí nos dois vídeos se você não assistiu ainda, valeu galera? Então, antes da gente começar nossa brincadeira aqui. Eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal, deixar o like e compartilhar o vídeo com um amigo de vocês. Deixa o like, galera. Rapidinho vocês deixam o like, beleza? Isso daqui, meu camarada killer, ele tem um canal, o link dele vai ficar na descrição aí. Ele me desafiou, entendeu? Ele já matou o frenético com a massa de serra e eu vou matar o frenético com o rachacuca, massa de serra e a katana. Vamos ver, vamos ver. Ele matou com a massa de serra e eu vou tentar matar aqui com uma dessas três aqui, valeu? Vamos ver se vai dar certo, tá galera? Ele conseguiu. Então, o desafio está aceito aí. Killer, um abração. Dá uma passada no canal do camarada lá, valeu galera? Só conteúdo top. E eu terminando o vídeo aqui, eu vou desafiar o Eleven. Eu quero ver se o Eleven vai vir aqui igual carne de pescoço mesmo. Pra poder tentar detonar esse frenético aí. Mas tem que ser com a arma sim, galera. Não pode ser aquela parada de ficar com a arma e flecha de longe não, tá? Tem que ser corpo a corpo ali com aquela... Que você vai tomar porrada também do frenético, beleza? Então vamos lá, galera. Vamos com tudo aqui. Que a gente aqui é carne de pescoço e a gente chamou pro desafio. A gente vem, galera. A gente vem pro desafio e vamos lá. Vamos com tudo. Toma o full aí. Tô com o kit médico ali. A gente não pode dar mole, galera. Não pode dar mole, beleza? Vamos lá. Show. Vamos botar aqui no segundo andar. Aqui que ele tá no segundo andar. Deixei trancado ali pra vocês verem. Depois a gente encerra o vídeo fazendo a gameplayzinha invadindo a floresta dessa daí da vida. Mas vamos lá, vamos lá. E vai ficar grande o vídeo aqui, mas a parada é top, galera. A parada é top. Missão dada tem que ser missão cumprida. Vamos ver, hein, galera. Vamos ver. Se o Tubarão conseguir, eu gostaria de pedir muito like de vocês, né, galera. Muito like de vocês. Ele já tá aqui, ó, galera. Já tá aqui, ó, esperando a gente aqui. Vamos ver, hein, galera. Vamos ver. Show. Caraca, rapaz. Já arrancou vida pra caraca, nossa. Olha isso. Tem que comer aqui já. É, toma lá da cara, safado. Show. Tá maneiro. Ih, rapaz. Show. Moleque. Só falta a gente morrer de sede, hein, galera. Só falta a gente morrer de sede, beleza? Vamos lá, hein. Opa. Eu acho que vai, hein. Vou de racha-cuca, parceiro. Tá bugando aqui, hein, galera. Tá bugando aqui. Beleza. Show. Ah, moleque. Vamos mexer aqui, ó. Show. Já era. Toma aí, killer. Missão dada é missão cumprida. Vamos beber uma água aqui, ó. A gente não ficar zoado aqui. Vamos comer essa parada aqui. Ué, aqui não dá até vontade de mijar. Vamos mijar nesse otário aqui, ó. Vamos mijar nesse otário aqui, ó. Mijar nele. Mija, moleque. Show de bola, cara. Show de bola. Tanto o link do canal do Killer vai estar na descrição, quanto do Eleven. É leve? Quero ver, hein. Quero ver. Ele foi com massa de serra. Eu fui com... Com a racha-cuca. Quero ver você de katana. Vamos ver se tu aceita o desafio aí. De katana. E vamos lá, vamos lá. Vamos comer essa parada aqui. Show. Come logo aí. A gente vai pegar pra fazer uma gameplayzinha aí. Opa, show. Vamos subir aqui, galera. He, 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 he. Moleque. Aí sim, hein. Aí sim. Eu acho que o jogo mudou ali, cara. Porque o frenético, se eu não me engano, dava 100 de dano, cara. Tá deixando com 30 e pouco de vida ali. Acho que é 32, não lembro, cara. Não contei ali legal ali. Mas tá maneiro. Vamos lá, vamos lá, galera. Tô zoadão. Cheio de febre. Então, galera. Eu tô trazendo vídeo pra vocês aí. Isso é o terceiro do dia. Já postei dois. Quem não assistiu, assiste lá. Esse vídeo aqui merece muito like, galera. Só eu sei. Porra, como eu tô aqui, cara. Suando aqui, ó. Cheio de febre aqui. Mas vamos lá. Vamos com tudo aqui. Porque aqui nós é carne de pescoço. E... Isso aí. Isso aí. Beleza. O que que eu vou fazer aqui, galera? Eu vou fazer aqui. Eu vou trocar minha roupa. Vamos botar essa roupa aqui, ó. Beleza. Show. Isso aí. Vamos trocar a katana. Já é uma parada mais... Mais complicada de conseguir a katana. Pra gente fazer uma paradinha aqui. Vamos botar o facão. Vamos equipar o facão. Vamos jogar a katana pra cá. Desculpa aí, galera. Desculpa aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos deixar água aqui. Vamos deixar água aqui. Show. Dente. Joga o dente pra lá. Esse aqui eu vou jogar fora. Não preciso dessa parada aqui. Não preciso disso. Não preciso disso. Vamos deixar essa comidinha aqui. Beleza. Vamos pegar uma comida ali. Gastei onze paradinha de kit ali. Vamos pegar essa comida aqui. Vamos partir aqui pra gameplayzinha aqui. Rapidinho aqui, ó. Vamos lá, floresta. Eu não peguei a par, né, galera? Não peguei a par. Não vou... Vou numa florestazinha aqui. Que... A adrenalina tá mil aqui. Vamos lá. Vamos botar um dirigir aqui, galera. Vamos botar um dirigir aqui. Vamos com tudo, galera. Vamos com tudo que... Foi top, galera. Foi top. Os vídeos de hoje foram massa. Dia do frenético, galera. Dia do frenético. Vamos lá. Vamos com tudo. Cadê? Vamos invadir essa florestazinha aqui. Cadê? Tem mais alguma coisa pra gente aqui? Rapaz, tem o evento do motoqueiro. Vamos sacudir logo esse evento do motoqueiro aqui, galera. Vamos pegar logo esse motoqueiro aqui. Vamos entrar aqui no bunker aqui. Vamos ver se a gente consegue rapidão aqui pegar... As paradas ali do motoqueiro ali. Vamos lá, galera. Vamos lá. Vamos com tudo. Vamos com tudo que é o motoqueiro, né, galera? Dá umas armas legais ali. Tomara que não venha... Ah, eu já tinha aqui, cara. Já poderia ter ido com essa parada aqui. Beleza? Vamos jogar pra cá essas paradas. Se eu morrer... Beleza? Se eu morrer, eu não vou perder... Os itens top. Beleza? Vamos lá. Vamos botar um dirigir aqui. Vamos encher aqui rapidão. Que tá longe, né? O vento do motoqueiro que tá longe aqui. Vamos sapecar ele. Depois a gente vai na floresta ali rapidinho. Ver qual é. E vamos lá. Vamos com tudo. Vamos com tudo. Que aqui nós é insano, mano. Nós é carne de pescoço mesmo. Então tá lá. Beleza? Vamos botar um dirigir aqui. Show de bola. Tem um eventozinho aqui do vendedor. Tem outro lá. Ih, rapaz, volta. Nossa moto tá embrasada, né? Tá voando. Tá 300 por hora, mano. Chegou ali a 300 por hora ali. Vamos botar aqui. Eu vou entrar aqui no evento do... Da parada de descanso aqui. Vamos ver qual vai ser. Vamos ver qual vai ser. É. Vamos lá. Já vou sapecar logo esse otário aqui, ó. Já era. Já caiu aqui, garoto. Já caiu aqui. Cadê? Os camaradas lá viram? Os camaradas lá viram? Tá travando aqui, hein, galera. Quase que eu morro aqui. Essa porcaria travando aqui, pô. Eu ia ficar boladão, mané. Eu ia ficar boladão. Vamos ver o que tem na moto deles aí. Beleza? Show. Tomou longe. Vai ficar aqui que a gente não tem perdão. Ah, a horda ali, hein, galera. Vamos ver o que sabe fazer. Ai, tá travando. Tá vendo, galera? Ou é intervalo pra carregar o pente? Deve ser, hein, galera. Deve ser. Caraca, vou gastar uma AK-47 todinha aqui nesses caras, mano. Não. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver o que esse cara aqui tem. Tem uma glockzinha. Beleza. Show. Ih, rapaz. Meu jogo tá bugadaço, mano. Meu jogo tá bugadaço, cara. É, vou ter que gastar essa... Vou ter que pegar essa AK-47 aqui mesmo, cara. Não tem jeito. Porque vai vir a horda lá. A gente vai ter que matar eles bonito lá e... Pô, a parada de descanso não tá mais a mesma não, cara. Na moral. Não tá mais a mesma, mas vamos lá. Vamos lá. Vamos deixar nem eles... Brincarem com a sorte aqui. Vamos lá. Isso aí, ó. Olha, olha, olha. Olha que lindo. Deixar a gente nem se aproximar. Vão cair ali mesmo, cara. Vão cair ali mesmo ali, todo mundo. Show. Tomara que tenha umas armas top aqui, hein, galera. Tomara. Mete o pack. Já vim todos, cara. Já vim todos de uma vez. Beleza. Show. Arma vai pro Beleléu, hein, galera. Arma vai pro Beleléu. Vamos meter aqui o facão aqui. Se o facão tiver aqui, eu meto o facão. Não tá aqui, galera. Não tá aqui, mas vamos lá. Show. Cadê? Tem mais? Tem mais horda aqui? Vamos lá, galera. É, moleque. Vamos pegar o facão lá, que eu pego logo eles com o facão. Quando acabar essa glockzinha aqui, eu pego eles com o facão, que... Vamos lá. Vontade de espirrar aqui. Dá nada, galera. Dá nada. Vamos lá, galera. Vamos lá ver se eles vieram aqui, ó. Vamos que vamos que... Acho que não tem mais não, hein, galera. Acho que não tem mais não. Beleza. Vamos ver aqui. Vamos ver se vem mesmo, se não vem. Acho que não vem mais não, hein, galera. Acho que não vem mais não. Vamos pegar tudo que tem direito aqui. Beleza. Show. Isso. A gente vai pegando aqui as paradas aqui, hein, galera. Vamos pegando as paradas aqui, até zerar tudo aqui, ó. Se vier a horda aqui, mata a gente. Nós estamos na beiradinha. Olha. Aqui nós já limpamos. Vamos limpar aqui, galera. Vamos limpar aqui. Show. É, moleque. Vamos ver o que tem nesse baú aqui, ó. Veio três, três horas. Três horas. Três não. É, três. Vamos lá. Vamos pegar tudo que tem direito aqui. Beleza. Show. Isso aí, ó. Isso aí, garoto. Isso aí, garoto. Pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Beleza. Show. Cadê? Tem mais nada aqui, ó. Vamos abrir a motoca aqui. Vamos ver se tem coisa boa na moto, cara. Na moto tem que ter coisa boa, cara. A verdade é essa. Show de bola, ó. Essa máscara aqui já veio mais cheia do que a outra. Tá vendo aí, galera? O jogo de rebugando aí pro tuba. Vamos lá. Vamos beber essas paradas aqui. Show. Vamos botar aqui. Não deu vontade de mijar ainda, não. Vamos jogar pra cá. Vamos encher aqui. Ganhar de combustível. Sobou três. Joga pra cá. Vamos tirar essa parada daqui, na moral. Essas paradas aqui não vou levar, não. Tá de sacanagem. Tá de sacanagem. Corda. Eu não quero corda, cara. Corda quando quiser eu pego. Não tem jeito. Vamos na motoca aqui. Vamos pegar aqui, ó. Show. Tem mais um bi pra cá, ó, galera. Tem mais um aqui, ó. Tem mais um aqui, ó. Show. Limpamos todo mundo aqui. Vamos ver essa moto azul aqui. Feiona, né? Nem pra dar uma pintada. Opa, facão. Show. Vamos jogar pra cá. Vamos encher aqui. Top. Vamos beber aqui. Vamos beber três aqui. Porra, que isso? Mais um, mais um, mais um, mais um, mais um. Show. Caraca, pegamos dez aqui, hein, galera. Dez aqui. Vamos pegar aqui. Facão. Show. Tá bonito. Aqui tá bonito, hein, galera. Aqui tá bonito. Já pegamos tudo. Pegamos do baú também. Vamos ver. Pegamos do baú. Show. Pegamos da moto aqui. Confirmar. Não, até que ficou só aquele lixão lá. É. Porra, mas... Galera, eu gastei... Gastei uma arma inteira. É, não curti não, cara. Apesar que eu peguei facão. Peguei dois facões aí. Não, facão um é mil, né? Peguei essa aqui, ó. Glock modificada. É, não foi ruim, não, galera. Peguei essa glockzinha aqui. O restinho de glockzinha aqui. Foi ruim, não. Foi ruim, não. Ainda tem as paradas ali, galera. Não foi ruim, não. Foi bom. Foi bom. Porque, olha só. A gente tem bastante coisa aqui ainda, galera. Tem bastante coisa aqui ainda. Que dá pra gente poder pegar. Essas roupas aqui. Eu não vou pegar. Vamos ver aqui se a gente dá pra pegar dele aqui. Pega essa parada aqui. Essa parada aqui, ó. Show. Beleza. Vamos lá nesse aqui, ó. Nada de bom esse pangaré aí. Vamos nesse aqui. Esse aqui tem um bastão, galera. Tem essa parada aqui, ó. Essa parada aqui, beleza. Show. Vamos colocar aqui. Abrir um espaço aqui, beleza. Agora vamos começar a lata aqui, ó. Vai abrir dois espaços. Beleza, ó. Show de bola. Bastão. Isso aqui vai lá. Isso aqui vai, porque não tem jeito. E essa latinha de tinta vai ali também, beleza. Vamos ver. Vamos ver. O que acontece aqui, galera. O que acontece aqui. Vamos ver o outro ali, ó. Vamos ver o outro ali. Pá, 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 pá. É. Finalizou, hein, galera. Acho que finalizou aqui, hein. Vamos ver. Essa calça aqui dava pra pegar, hein, galera. Essa calça aqui dava pra pegar. Vamos deixar um automático aqui pra ele dar uma farmeada nas paradas aqui. Cadê que eu vou tirar aqui, galera? O que eu vou tirar aqui? Não vou tirar nada, não. Não vou tirar nada, não. Vou encerrar o vídeo aqui, galera. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo aí. Valeu. Tamo junto. Um abração. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite.